Olá, tudo pronto? Vamos à partida, talvez agora. Atenção, foi dada a partida para o nono par em Kennellan. Faietta Stakes, prova de grupo 2, versão 2011, toma da ponta Decisive Moment, cedo para a cabeça e pescoço, vai estar em segundo, cruzeiro da primeira passagem, da ponta Decisive Moment, ele tem cabeça e pescoço de vantagem para o cavalo, o futeiro prospecto em segundo, a cabeça para fora vai se dar em corrente em terceiro, tordilho de general quartos em quarto, mission impasse blue, vai correndo em 508, to fast, to catch, correndo em 6, working for hopes, correndo em 7, na cã, na cã, na oitava, Jimmy Cinze, Loya, Big Time, ponteando o cavalo de Decisive Moment, tem cabeça e levantado, vão pegar na reta oposta, vai se dar por fora, o futeiro prospecto, o futeiro prospecto por fora, diantório, arminho, dominou, ele vai o cabeça e levantado, por dentro, correndo em segundo, Decisive Moment, contínua de quartos, a tordilho em terceiro, seguradão pelo Sejoc, mais dan, correndo em quarto, mission impasse blue, correndo em 508, to fast, to catch, tenta forçar sobre ele, e vem tentando a quarta colocação, depois vai o organ for hope, Jimmy Cinze, Anak, Nakao, e Loya, Big Time, ele vai manter na reta oposta, na ponta, o futeiro prospecto, tem cabeça e levantado, Decisive Moment, em segundo, lá por fora vai se dar, o jovem deu um pouco de crédito, ele passou para o terceiro, e o tênue do quarto, correndo em quarto, apresenta, mission impasse blue, correndo em 508, to fast, to catch, em sexto, e vão se aproximando da curva, chegando lá por fora, vai se dar, vai forçando, vai tentando, vai tomar na primeira colocação, levar a cabeça de vantagem, sobre o futeiro prospecto, no centro, correndo em segundo, por dentro, vai Decisive Moment, em terceiro, contorno da curva de chegada, e entra no pedro de dão, na ponta, vai se dar, tirando um curva inteiro, para o cavalo, Decisive Moment, em segundo, o futeiro prospecto, em terceiro, aparecendo mission impasse blue, correndo em quarto, e na ponta, vai se dar, vai se dar, pontinha, largou dali, foi para junto, por junto, a cerca interna, tirando dois, três e quatro, correndo em vantagem, para o cavalo, aparecendo, Loya, big time, for one, do baixo, Loya, big time, vai passando para a segunda, working for hopes, para a terceira cruz, uma faixa final, firme e fácil, em primeiro, vai se dar, Loya, que be time, working for hope, 8 to fast, to get, Jimmy Sins, and knock in the cow, Decisive Moment, in the required mission, possibly, o último, o futeiro prospecto, vitória de, vai se dar, marcha na sua americana, sitting in Kentucky, rise, man, swearing, na lisa, danieda, por Wolf Power, reação, impropriada, de Morton Twink, trabalhando para Silopestre, Loprestre, Siloprestre, choque de Le Parox, tem, primeiro, 48, 72, em ponto de quino, lá nos Estados Unidos, da mercuris, não foi fácil, na frente, vai se, dentro, segundo, foi o Loya, big time, aqui, para fora, em terceiro, porque não foi, ops, quarto, 8 to fast, to get, Jimmy Sins, fechou o placar, na quinta colocação, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser.